É importante a gente parar um pouquinho e pensar nas nossas vidas. De um dia novo, de um ano novo, é um ano inteiro da sua vida. Como é que você quer estar lá no final? O que você quer ter alcançado? Porque não basta só desejar, é fundamental saber exatamente o que você quer. Importante que seu sonho seja específico, talvez você decida encontrar o seu amor. E coloque isso como meta mesmo, né? Ou talvez você escolha ter uma mudança na sua área da saúde e forma física. O que você quer especificamente? O que você precisa fazer para que isso aconteça? O que é necessário que você faça? O que precisa mudar nos seus comportamentos, na sua cabeça, nas suas crenças, nos seus sentimentos, para que você realize esse projeto? Isso é o fundamental, né? Porque se você não muda, nada muda. Você é o responsável pela colheita que você tem no mundo. Se você quer uma nova colheita, significa um novo plantio agora. No começo do ano, é o momento do novo plantio. É o momento semente. Você está plantando. E ao longo do ano, você vai cuidar para que as pragas não tomem conta. Você vai regar. Ou seja, você vai fazer acontecer o que você planejar agora. Ao invés de desistir, que é o que muita gente faz, o que precisa mudar em mim?